Fala aí galera, beleza? Galera, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre armadura, tá? Então, vou comprar minha armadura aqui e eu vou mostrar pra vocês alguns benefícios e a armadura que a gente busca em uma armadura, beleza? Tem muita gente com dúvida, Alberto, mas eu não sei qual que é a armadura, mano, qual que é a melhor que eu compro, entendeu? Mano, geralmente a melhor ela vai tá mais cara, mano, sempre é assim, velho, praticamente quase toda vez, né? Vamos aqui em armaduras, tá aqui ó, essa bem aqui ó Se vocês quiserem que eu faça o vídeo explicando sobre o geral, né? Porque eu vou, as armaduras de todos os níveis, vocês deixam nos comentários, porque eu vou explicar só aqui do nível Pro, tá? Nesse vídeo aqui, tá? Essa armadura aqui, level 16 aí, vai conseguir utilizar ela Então, é o seguinte galera, vamos iniciar aqui, vamos pegar essa daqui a mais básicasinha, né? Aqui tá em primeiro no caso, na verdade, né? Galera, sempre a gente visa tá olhando numa armadura, esse em Crazy HP aqui ó É a quantidade de life que vai tá aumentando quando você tiver com a armadura, né? Aí muita gente vê isso, tá aqui ó, 366, né? No caso, 10, tá? A segunda coisa, não, não tá querendo dizer que tá em segundo lugar, tá? No caso, seria em primeiro lugar mesmo, é o Armored, né? Que é a resistência da armadura, né? Ela tem 92 de armadura Ou seja, a resistência dela vai ser aí de 92, né? Quanto maior isso aqui, melhor numa armadura, hein? É como se fosse o ataque power da arma, né? Esse aqui é, no caso, é da armadura, beleza? Então, isso aqui é o benefício da skin, né? Que dá mais 3 de Amor, né? Tipo da arma também E aqui, essa armadura, ela também tá te dando Esse Max Phunex Que faz com que você aumente o coisa de comida E aí, tá aqui ó O efeito da comida dura mais tempo, entendeu? Vai durar bem mais tempo aí, né? O efeito da comida Agora, é o seguinte Aqui na parte de baixo, tem esse Increase Max Field também Que é bem importante Isso aqui, galera É o life do... Do seu escudo, né? O life do seu escudo aí Que você vai estar utilizando Que vai aumentar a 430 Quando você tiver com a armadura equipada É lógico Aí, aqui tem esse Crazy Launch Range, né? Que é o dono Um... 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 Damagem de longa alcance, né? Aí tem também aqui esse... Essa... Eu vou... Eu vou... Eu vou fazer o seguinte Eu vou traduzir aqui pra vocês Sobre isso aqui tudo, né? Bem aqui Deixa eu traduzir aqui pra vocês Aqui ó Primeiro aqui ó Aumento do escudo máximo, né? É o que eu só falei pra vocês 430 Aumento do dano de longa alcance, né? Aí tem o... A desorientação A Mix é... Alguma coisa assim Mix, direcção Alguma coisa assim Aí tem o dano de curto alcance também Aí... Reduz o dano de longa alcance Aumento da velocidade de mineração Taxa de imunidade também Que tem redução de danos por explosão Aí tem a energia consumida Quando redução de funcionamento Essas são os benefícios Que tem em várias armaduras aqui Só que essa daqui Teve umas que não Porque eu peguei de outra armadura ali Que a gente vai já já ver ela Entendeu? Mas já tem... Mas essa daqui tem a Mix, direcção dela É 34, né? E short range da margem E redução de long range da margem, ó Tá? Aí explosão... Explosão também da margem redução, ó Tem 18% de... Essa armadura aqui Ela tá uma armadura bem bacana, entendeu? Tá bem bacaninha ela Ela é uma armadura intermediária Bem boa mesmo, entendeu? Intermediária que eu falo A questão das estrelas Que no caso ela tem 13 estrelas, né? Então... Seria bom você fazer uma compra De uma armadura dessa aqui Vai gastar os 300 de gold, né? Mas tá bem bacana ela Ó, vamos comparar ela com essa outra aqui, ó Essa outra aqui Ela também é 13 estrelas, né? E... O increase HP dela é de 356 Essa daqui, ó É 366, entendeu? Então essa daqui, ó Opa! 366, 356, né? Só que essa daqui tem a armadura de 93 Essa daqui é de 92, entendeu? Então aquela outra lá tá ganhando increase HP Um pouquinho, né? Aí tem os mesmos benefícios Aí increase HP também 430 O crescimento de range da margem 11 Também Ó, o mix de direção dessa daqui Tá bem melhor 38, né? Cortes range da margem 30 Redução de damage O bônus de explosão também E a energia consumida também de 10 Deixa eu ver se tem mais, ó Vitalidade de 50 E esse outro é feito aqui De 9.9 9.0 Deixa eu ver essa outra aqui Ó, a vitalidade dessa tá 42 Essa daqui tá um pouquinho melhor Entendeu? Compensa gastar mais 30 Mais 30k de gold E comprar essa Essa outra Entendeu? Aqui também tá 9 O efeito, ó Vitalidade de 42, né? Então tá compensando mesmo Você trocar Comprar essa daqui Gasta mais 30 Comprar essa daqui Que já vai ganhar Alguns outros benefícios aí Deixa eu ver aqui se temos Ó, essa daqui, ó Ela é também de 3 estrelas Ela tá mais cara Ela dá o armor de 93 Só que o O efeito HP dela é de 270 Entendeu? Ela perde Pra aquelas duas ali Deixa eu ver se ela dá outro benefício aqui melhor Esse É Critique Imunity hat Aqui, ó A mais, né? A vitalidade é 45 De 9 É, então Tem esse crítico Imunity hat Aqui, 5.6% A mais Né? Essas outras Ela não tem, ó Vocês podem ver Aqui ela não tem Esse crítico, ó Entendeu? Esse bônus aqui Tá? Então Essa daqui Ela tem um bônus a mais Aí Você vai ter que ver aí Que você vai trocar o HP Por esse bônus ali É E no caso Vai ter que gastar 50k Eu Eu acho que não vale a pena Entendeu? Mas Vamos ver Vamos ver a outra aqui Essa aqui é a mesminha Deixa eu ver Essa daqui, ó 244,93 Deixa eu ver Tudo a mesma coisa Combustão ajuda a mais Explosão Essa daqui Tem 52 de vitalidade Certo Vamos ver a de 4 estrelas agora A de 4 estrelas 90 Ó Cruz HP de 275 93 armor É, mano Essa daqui é do Gessé Vitalidade 56 É, mano Não tem mais nenhum outro bônus, né No caso é só a estrela aqui Então a armadura aqui tá 4 estrelas Essa aqui é também a dele Mesminho Deixa eu ver agora aqui Tem mais alguma diferente de 4 Ó, essa daqui é 94 Né 94 de armor A mix de direção é 34 Forte range da margem 31, 33 18, 10 Ó 58 de vitalidade É do It Essa daqui, ó Conheço ele Pois é Ó O increase HP dela tá bem melhor do que a da outra, né 340, mano E o armor também Então eu acho que compensa mais comprar essa Deixa eu ver a diferença de preço aqui Ó 444, né 444, pá Vai aumentar aí mais ou menos Um pouco mais de 50 mil, né Mas eu acho que compensa Eu acho melhor comprar essa daqui Porque ela tem pelo menos 94 de armor, né E, ó 340 Increase HP Essa outra aqui Ela só tem 275, entendeu Por isso que eu acho que Se tu for optar Mas antes tu comprar essa daqui do It, né E essa daqui lá tá bem melhor Agora Se tu for querer Estiver mesmo Juntando gold Faz tempo Quiser comprar uma armadura mesmo Bem top, né Aí tem essa aqui Eu vou comprar Que é do meu prefeito aqui Ele vai até me dar um desconto, né Pra que tá no clã dele também Ele dá desconto, né Que é o prefeito da gold Entendeu Então se você quiser ganhar um desconto aí, mano Entra aqui no clã E Pede o desconto pra ele Tá Beleza Essa armadura dele aqui Foi a que eu tirei o coisa Olha Tá com 94 De armor O increase HP dela Não tá Tão alto assim, né Tá com 300 Mas tá Melhor Tá bonzinho Tá bonzinho E a gente tem que ver Que ela tem 5 estrelas, né Então Uma armadura Que tá com bônus Uma bonificação especial Da Tá De 5 estrelas, né Ó Ingrase de 300 De 430 Também Aí ela tem Ela tem aqui Esses 2 bônus a mais Aqui, galera Ó Ó Ó o crítico Emunite Hat dela, ó 17.3, mano Entendeu Aqui vale muito a pena, mano Essa porcentagem é muito boa mesmo Em comparação com aquela outra Porcentagem que a gente viu Lá daquela outra, né Tem muita Muito mais, né Aí tem um Increase Mining Speed Aqui, ó Velocidade de 11% De mineração Entenderam Então essa daqui Que eu vou tá fazendo A compra dela aqui, mano Tá Já que eu vou ganhar Um desconto Vai compensar pra mim Entendeu Vai compensar Comprar Por causa disso Ela já é 5 estrelas, né Então vamos lá Vamos fazer a compra dela aqui Deixa eu ver A outra é a mesma Dela também É isso aí, galera É A conta tá ficando top, mano Já compramos o Lança, né O Lança top Tá até aqui Ainda nem abri Vou mostrar no vídeo pra vocês, ó Como melhorar esse Lança, né Como deixar essa armadura Um pouco melhor também Vou mostrar aí Nos outros vídeos Separado pra vocês, beleza Então a gente comprou aqui Deixa eu ver Eu tô ficando pobre Já de Gold Só tenho 728 mil Pra quem tinha 2 milhões e pouco, né Gastei O Lança aqui foi bem caro, mano Ah, só lembrando Que eu tô Eu tô na Tradicity Então eu já ganho 5% de desconto, tá Só que eu esqueci De ativar meu Membership, mano Meu Membership Além de eu ganhar 300 sol na hora Tá Ele custa aí Vai custar mais ou menos 20 reais, né Ele vai durar por 30 dias Eu vou ganhar todos esses benefícios aqui, né Espaço a mais na mochila Taxa reduzida, né Na Tradicity Mais 5%, entendeu Então Pra essa quantidade de Gold 5% É muito Gold, mano Entendeu Então, mano Sempre que tu puder ativar isso aqui, mano Ativa antes de fazer essas compras grandes É porque eu que sou vacilar aqui mesmo Na verdade Eu vacilei desde Desde que eu comprei o Lança Porque ele poderia sair 5% mais barato, mano Ainda bem que ele vai me Me dar um Goldidinho de volta, né Deixa eu pegar minhas Não esqueça de vir na banca Aqui da Tradicity Quando você estiver na Tradicity Compre sempre na Tradicity Não compra no mercado da A101 Porque no mercado da A101 Tu vai pagar 20% de taxa Na Tradicity Tu já perde 5% Se tu comprar aquele cartão Tu perde mais 5% Aí tu paga só 10, entendeu Não esquece de vir na banca Aqui, ó Ver se tem coisas Antes de tu comprar Ver se tem Se o prefeito Tá disponibilizando Esses descontos Aqui pra vocês Esses presentes No caso, né Pra vocês, ó Entendeu Tem a quantidade aí Porque aí Esses presentes Às vezes Quebra um galho Tá precisando de alguma coisa Entendeu Quebra um galho Bacana Mano Eu espero que eu tenha ajudado vocês Em alguma coisa Nesse vídeo, beleza Não esqueça de estar deixando o like Aí, mano E é isso aí Deixa seu comentário Deixa sua sugestão De vídeo aí, mano Valeu Falou Marching till it's over E aí, mano E aí, mano